Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta sonidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Amor Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Amor Amor Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração